Música Olá vlog, tô aqui no eco de novo, parece tipo um déjà vu né do vlog de quando a gente montou o closet mas a verdade é que esse closet estava abarrotado de coisas vocês já viram, postei várias fotos aí no Instagram mas a gente nunca tinha organizado ele Música Então hoje, no Duda Todo Dia em Julho eu resolvi fazer uma faxina no closet pra gente arrumar porque eu tinha prometido isso pra vocês desde que montaram o closet só que a verdade gente é que não deu tempo da gente parar pra arrumar isso aqui porque leva querendo ou não o dia todo né tu tirar todas as roupas fazer uma limpa, tirar o que tu não usa mais separar direitinho, era isso que eu queria fazer então hoje eu e a Deise e a mãe também ajudou um pouquinho tiramos tudo daqui e agora a gente vai fazer o que? vamos colocar de volta e vocês vão fazer isso junto com a gente eu acabei de mostrar lá nos stories mas eu não mostrei tudo né meu povo olha, olha o estado do quarto da menina tá a coisa mais linda, tá fácil de arrumar tá rápido, prático e fácil aqui temos alguns cabides e aí tu vai andando e andando e andando e tem mais isso aqui por aqui qual que foi a nossa estratégia né quando a gente começou a tirar as coisas do lugar vamos separar por categorias a Deise tá se escondendo, vou mostrar ela a nossa estratégia foi muito inteligente o problema é que quando tu vai fazer faxina essas estratégias nunca funcionam né a gente pensou, ó vamos colocar as coisas de acordo com cores de acordo com categorias nem preciso te dizer que não deu certo mas olha gente tão bonitinho ver ele assim bem limpinho a gente já limpou tiramos pó passamos paninho úmido passamos tudo que foi coisa lustramóveis e aí agora tá na hora de organizar botar a mão na massa Brasil, vamos lá bom gente as bolsas eu já dei uma organizada por enquanto vai ficar assim eu não tenho bolso suficiente pra encher tanto ó então ficam uns buraquinhos meio vazios mas eu prefiro assim porque eu vejo tudo que eu tenho sabe finalmente a gente conseguiu comprar os cabides de veludo que é o que a gente mais queria ter aqui no closet pra não ficar com a roupa caindo sabe a vida inteira na casa da minha mãe a gente tinha querido esses cabezinhos de plástico ou de madeira aí tu pendurava as roupas ficavam tudo caindo é tipo uma bosta né não falar português claro a gente conseguiu comprar os cabezinhos e foi muito barato porque cabide de veludo tende a ser meio caro né aqui no Brasil a gente pagou R$19,90 na caixa com R$30 se eu não me engano no Carrefour mas tava em promoção tá então se tem Carrefour por aí fica de olho porque as vezes eles tem os preços ótimos a gente vai tentar organizar por cor então as coisas coloridas assim que eu não tenho muitas daquela cor vão ficar mais nesse nessa parte aqui e as neutras que são as que eu mais uso tipo do branco preto, cinza, jeans pra cá agora posso levar o preto ou o branco? pode, pode sim mãe vamos começar pelos pretos aqui tem uma peça laranja então depois eu vou ver o que eu vou fazer mas esse preto por enquanto fica aí aí aqui ó vou botar as mais curtinhas e pra cá as mais compridinhas na verdade ele vai branco viu mano então ó tipo assim que aí gurias eu acho que fica muito mais fácil a gente ver o que a gente tem eu não vou criar muito um critério de jaqueta, blusa eu vou tentar dar uma organizada mas não sei se eu vou conseguir então eu vou tentar só manter o critério de deixar as peças mais curtas aqui e as mais compridas nas extremidades vamos ver se vai dar certo e esse cabide aqui vai ficar aqui por enquanto mas vai sair são as peças brancas mais compridas também eu vou deixar pra cá tô tentando criar meio que tipo blazer jaqueta e tal vamos ver se vai dar depende aqui da quantidade preto e branco se for mais branco tipo essa peça aqui eu vou deixar nos brancos se for mais preto a gente morra nos pretos aí tô tentando fazer tipo um gradiente né dos tons de branco acho que eu já tô querendo demais houve um grande progresso já cheguei até lá na metade aqui nos maleiros gente coloquei roupa de cama então aqui tem travesseiro almofada edredom cobreleito esse aqui da frente é um dos que eu mais uso vou fechar aqui eu coloquei uns coloridinhos que eu tinha na minha época de solteira e que eu acho muito fofos então por mais que eu não sei se eu vou usar aquele de gatinho eu amo vou usar com certeza não sei com que frequência eu vou usar amo aquele de cachorrinho amo aquele roxinho ai esse de pássaro da Toxtalk fica lindo também então quando eu tiver afim de dar uma cor no quarto vou usar esse e agora vamos pras prateleiras eu não sei direito o que eu vou fazer mas vamos ver a gente vai começar a colocar as roupas dobradas aqui é uma das partes mais difíceis porque não deixar esse aqui bagunçado é difícil mas vamos ver quem nunca começou uma faxina num dia e teve que terminar no outro não é mesmo? gente ontem a gente tava fazendo a faxina só que junto com isso tava rolando o arraiar aqui da casa dessa quem me acompanha no stories deve ter visto porque meu irmão tava de aniversário e a gente fez uma faxinha surpresa pra ele então deu 8 horas e eu e a Deise ainda não tínhamos dado conta de guardar todas as coisas aqui então a gente teve que descer pra arrumar as coisinhas da festa arrumar a decoração e tudo então não deu pra terminar mas a gente vai terminar hoje ah vai não consegui colocar as roupas no lugar mas vamos começar aqui tá as coisas que a gente separou pra dar muita coisa que eu vou levar lá na ONG 101 vira-latas que eles fazem em brechó e aí recadam coisas pros cachorrinhos mas é uma ONG aqui de via mão nossa gente tô rindo que inclusive quem quiser ajudar eu vou deixar aqui embaixo o Instagram o Facebook deles gente ajudem porque é uma ONG muito séria então quem puder eles cuidam de mais de 400 animais hoje e esses tempos aí eles estavam com muita dificuldade de ter ração pro dia a dia sabe dos cachorrinhos mesmo então quem puder ajudar aqui tem mais uma sacola essa daqui é pra umas meninas que eu conheço que eu sei que elas precisam e tá pronto gente eu nem acredito conseguimos arrumar o colo ainda tem alguns detalhes que precisam ser arrumados vocês vão ver faltam algumas coisas mas já tá quase pronto pronto né gente vencemos a arrumação espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de ficar mais pertinho de mim de ver esse meu lado mais dona de casa se vocês gostaram me conta aqui embaixo clica muito em gostei que eu posso fazer de outros ambientes se vocês acharem legal tá bom por hoje é isso então mas eu te vejo amanhã aqui no Duda todo dia em julho tá bom um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau tchau